Uou! Olha só! Putz, que gira! Cavaleiros dos Zodíacos está de volta, galera! Uma nova saga está sendo elaborada e a gente vai contar tudinho pra você aqui agora. Roda a vinheta aí! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis de Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E a gente trouxe hoje pra você notícias sobre Cavaleiros do Zodíaco. CDZ, mais conhecido na internet, você que é fã, com certeza vai gostar dessa notícia, cara. E foi confirmadíssimo que tem uma nova saga, uma nova história dos Cavaleiros sendo produzida, Elvis. E o nome dessa saga nós não sabemos ainda, mas nós sabemos quem vai ser o autor, o ilustrador e o roteirista e qual a editora que vai lançar. E pra você, que é mais ou menos da nossa idade, que tem ali entre 30 e 40 anos... Aham, sei! Você sabe, conhece muito bem quem é esse cara. Cavaleiros do Zodíaco foi lançada pela primeira vez em 1985 pela revista Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha, no Japão. A obra é de autoria de Masami Kurumada, um dos mangakas mais conhecidos do mundo. Aqui no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco veio em 1994 no anime, anime esse Elvis, que eu estava lá e foi o Elvis que me indicou esse anime, né? Na época, eu faltei a aula, eu não lembro porquê, acho que eu estava doente, e eu assisti às 10 horas da manhã, quando foi apresentado pela Rede Manchete. Eu até contei pro Tony quando ele chegou, eu falei, Tony, foi um desenho muito massa que eu assisti, disse, ele não deu bola, mas o sucesso veio quase que imediato, e os Cavaleiros do Zodíaco foram um sucesso nacional. O Elvis estava tão animado, que ele contou praticamente o episódio todo pra mim, e eu fiquei esperando. Naquela época ainda não reprisava a tarde, então a gente esperou pro outro dia, pra poder ver, porque às vezes, se eu não me engano, de manhã passavam dois episódios, um episódio anterior e um episódio atual. Então eu fiquei feliz demais. Cavaleiros do Zodíaco fez a infância de muita gente feliz. As histórias em quadrinho que foram produzidas de Cavaleiros do Zodíaco são A primeira obra clássica chamada Science Seiya, o termo Cavaleiros do Zodíaco é um termo ocidental. O nome da obra realmente é Science Seiya. E foi a primeira obra, em 1985, ela foi lançada. A continuação canônica de Science Seiya, se chama Science Seiya Next Dimension, feito pelo próprio Maçã Mecrumada, anos depois, claro, devido a tanto sucesso que a obra teve. Junto com Science Seiya Next Dimension, foi lançado o primeiro spin-off, o mais famoso, chamado Lost Canvas. Lost Canvas, pra mim, é a melhor obra de Cavaleiros do Zodíaco, superando, inclusive, a obra clássica. Olha a polêmica aí, o Elvis acha que Lost Canvas é melhor do que a série primeira. Eu já não acho, cara, mas e você? O que você acha? E você, vamos discutir, cara? Coloca os seus comentários aqui, que eu adoro discutir sobre Cavaleiros do Zodíaco. Deixa a sua opinião aí, porque é muito importante, a gente vai aqui, claro, com todo respeito, dizer a obra de Cavaleiros do Zodíaco clássica é melhor do que a Lost Canvas, ou é o contrário? Vamos continuar o nosso vídeo. Lost Canvas é melhor! Nós vamos atacar quantas vezes for preciso, até acabar com você! Continuando com os spin-offs, nós tivemos também o episódio G, desenhado pelo Megumo Okada, tivemos também Saint Yashou e outros spin-offs que também vieram pra anime, como Cavaleiros do Zodíaco Ômega e também Soul of Gold. Nós também tivemos um anime da Saint Yashou. De todas essas obras, as únicas que não tiveram anime ainda são Next Dimension, que é uma obra canônica, feita pelo próprio Masami, e episódio G, essas obras não tiveram anime ainda. Eu não sei se eu queria ver, cara, o Next Dimension agora, mas que eu queria ver o episódio G como anime, esse eu queria ver e outro detalhe, queria ver o mesmo designer, a mesma característica da obra do mangá, cara. Seria muito bom a gente ver. Não sei se isso vai ser possível, porque agora a gente vai falar do que vem por aí. Opa, 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 tem uma outra obra dos Cavaleiros, que foi um remake, feito pela Netflix, que é horrível. Uma bosta. É horrível. É muito ruim. É muito ruim. É tanto que não teve continuação, né? A gente viu que não é por causa de problemas, de etc, pandemia e etc, não. A gente sabe que... É porque é ruim mesmo. O produto é ruim mesmo. Não sei se você gosta, mas pode deixar aí nos comentários, se você gosta dos Cavaleiros Zodíacos da Netflix. Mas uma coisa eu posso te dizer, não vai ter a terceira temporada. Lá só tem duas. E também não podemos esquecer de um especial que teve, né? Teve um filme. A Saga do Santuário. Sou o Cavaleiro de Pegasus. Meu nome é Seiya. A Saga do Santuário. Esse veio pro cinema e também tá na Netflix lá, pra quem quiser assistir. Esse é mais ou menos, né, Elves? É, tem o CGI muito bem feito. Contudo, tem muitas distorções da história e coisas pra um público mais novo, que não colou muito bem com o público clássico da saga. Por isso, na minha opinião, o Lost Canvas foi a melhor obra, porque tem a essência de Cavaleiros do Zodíaco. Tem mesmo. E consegue, na minha opinião, superar em vários pontos a obra clássica. E isso nos leva ao ponto do novo mangá, feito por um fã, assim como The Lost Canvas, Elves. Aprovadíssimo pelo Massami Kurumada. Esse cara, que é o Jérôme... Como é o nome desse cara mesmo? Jérôme Alquier. É um francês. E o cara, simplesmente, ele quebrou a internet com um trailer que ele fez de... Como é que eu posso dizer? Com os custos dele mesmo. Fez por conta própria. Há muitos anos atrás, sobre a saga de Hades. Exato, cara. O cara fez um trailer antes da Toei lançar a saga de Hades. Na verdade, na minha opinião, foi por conta do trailer do Jérôme que a Toei decidiu fazer a saga de Hades. Nós tivemos um gap de 13 anos entre a obra clássica lançada no anime até a continuação da saga de Hades. É muito tempo. E eles tiveram que fazer um episódio zero consertando as cagadas no roteiro que a produção fez para poder encaixar a saga de Hades. E o Jérôme fez um trailer. Ele esperou. Poxa, não vai ter saga de Hades? Eu vou fazer um trailer. E que trailer, galera? E o trailer fez um sucesso tremendo. Quebrou a internet na época. E esse cara, hoje, vai ser o ilustrador desta nova HQ. Se você é um cara que desenha, meu irmão, você já imaginou você desenhando, por exemplo, Dragon Ball ou qualquer outro anime que você goste. Vamos dizer My Hero Academia. Você é um cara que gosta demais. Você começa a desenhar e começa a aparecer muito. Quem sabe um dia você possa estar aí trabalhando oficialmente. Porque a Toei convidou o cara para fazer essa história e que vai ser lançada agora em 2022. O roteiro não é dele, né, Elvis? Isso, o roteiro não é dele. Ele vai fazer as ilustrações. O roteirista se chama Arnaldo Dorley. É, eu estou muito animado porque esse cara, além de ser um fanzaço, fez um trailer show de bola. O cara, ele desenha, ele tem um traço muito parecido com... A gente chama aqui, cariosamente, de o cara dos bração. É, o cara dos bração, a gente chama. O caráter design principal da série clássica se chama Xinguaraki. E o Xinguaraki, infelizmente, já faleceu. E o traço do Jerome Alquier é próximo, na verdade, é muito parecido com o traço do Xinguaraki. Parecido demais. E não com o traço do Masami Kurumada. Para quem conhece o mangá e o anime, sabemos que há uma diferença muito grande nos estilos. Apesar do Xinguaraki emular o estilo do Masami Kurumada, são dois artistas totalmente diferentes. Então é bom o Tony falar isso, que você não vai ver ali, nesta nova história em quadrinho, o traço mais parecido com o do Masami. Fazendo um paralelo aqui, com o Toyotaro, que é o mangaka hoje responsável pelo Dragon Ball Super. Sim, que também é bem parecido com o traço. Ele copia o traço do Akira Toriyama. É uma cópia. Sim. É uma cópia. Já no caso do Jerome, não. Ele copia o traço do Xinguaraki. Isso. Que é o character design do anime. Ok, galera? Então, isso quer dizer que você vai, com certeza, verificar ali, no papel, e quem sabe vire um anime, essa nova história que ainda não sabemos como que ela vai se desenrolar, qual o roteiro, qual o enredo. Mas uma coisa é certa, cara. Se ele é um fã, ele vai fazer bem feito. Se o traço é parecido, a gente vai ter aí uma nostalgia de como a gente via os animes de Cavaleiros do Zodíaco. É importante salientar que será uma editora francesa. Sim. Houve uma parceria, com certeza está havendo uma parceria, entre a distribuidora e quem detém os direitos do Cavaleiros do Zodíaco no Japão, com essa empresa francesa. O mercado francês é um mercado muito grande. E ouso dizer que é maior do que o brasileiro no sentido de consumo de histórias em quadrinhos japoneses. As editoras lá têm muito menos problemas do que as editoras pra cá. E a gente acha que, brevemente, deve estar chegando por aqui, mas talvez, talvez muito mais caro do que lá. Se você gostou desse vídeo, cara, não esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo pra todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, porque é uma boa notícia. Quanto mais pessoas desenhando e fazendo boas histórias de Cavaleiros do Zodíaco, melhor. Melhor mesmo. Então, cara, não esquece, se inscreve no canal se não for inscrito. E um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E até o próximo vídeo. E não esquece, você também é um herói. Você também é uma heroína. E até o próximo. Tchau, tchau. Cavaleiros do Zodíaco tem uma nova saga que vem... Não. Uma nova história... Cavaleiros do Zodíaco está de volta. Cavaleiros do Zodíaco está de volta. Aí eu falo. Uma nova saga está... Uma nova saga está sendo elaborada. Cavaleiros do Zodíaco está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.